E aí, galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf, e hoje voltamos aqui com SteamWorld Quest, eu ia falar Dig, hein? Pessoal, deixa o like aí pra ajudar a série, e sem mais, bora aqui continuar, tá? Essa aqui é a terceira gameplay do jogo, sensacional esse jogo de cartas com RPG e estratégia. Pra quem não conhecia, aí tá chegando agora, tá? Bora lá, então. Bom, aqui, pessoal, no Vendor, é que você faz o crafting no jogo. Você pode comprar itens, né, como vocês já viram, né? No último gameplay eu troquei de arma, tá? Eu também posso comprar acessórios, mas dinheiro aqui, pelo que eu tô vendo, é bem difícil. E também posso craftar itens usando os itens de crafting que eu pego mais dinheiro. Infelizmente, você usa um pouquinho de dinheiro, que tipo, você manda ela fazer, né? Então você gasta dinheiro também. E olha o tanto de carta legal que tem aqui, mano, que eu tô olhando. Tá vendo, ó? Só que aí você tem que fazer o crafting, né? Juntar o item ali, ó, por exemplo ali. Ele pede 10 Smoldering Amber, e eu tenho um 8. Ele pede 250 de ouro, e eu tenho 201. Então é só, quando você juntar os itens, né, você vem aqui e faz alguma carta aí pra ajudar. Eu acho que... No deck. Eu acho que, assim, poderia aumentar... O deck, né, gente? Eu acho que 8 cartas é muito pouco. Tipo, 10, pelo menos. Né? Acho que ia ficar melhor. Ah, bestiário aqui, ó. Demo atualizado, ó. Os inimigos que a gente já enfrentou. Esse aqui foi o... Capitão Canário que vocês não viram enfrentar ele, tá? Enfrentei em off, mas foi bem fácil. Foi bem facinho. Né? E foi bem legal também. Ah, esse aqui vocês viram? Cadê o... O chefão? Aqui, ó. A Drill Queen, que foi da última gameplay, que foi sensacional. Enfrentei esse inimigo aqui. Tomba, vocês já viram. E esse aqui é o último inimigo novo que a gente descobriu. Tá? Bora lá, então. Deixa eu ver como que eu tô no mapa aqui. A gente pode subir, vamos lá. Um ogrão aí, mas esse é ogro diferente. Vamos juntar primeiro, não é melhor, né? É, esse é diferente mesmo. Ele é um pouco mais forte. Ele tem 1550 de vida, mano. Caramba, velho. Vou ter que curar, cara. Olha isso. Cura ela já aí, sem dó. Nossa, ele tá curando bastante, hein? Cleve, só que aqui... Só tem ele e não vai funcionar muito bem. Coloca nela. E se você tiver essa magia de fogo, já faz um shin aí, ó. Não? Não vai funcionar muito, né? Não vai funcionar muito. Não vai funcionar muito. Não vai funcionar muito. Olha aí. interfere. De novo, que tamo sem Vamos diminuir a defesa dele? Vamos, vamos diminuir a defesa dele Ué, cadê? Boa Enrage, caramba Olha lá como que ele aumentou o ataque dele Tá tipo, 4 pontinho E aumentou o... Ixi, mano Agora ferrou, hein, galera Se o ataque dele tá aumentado Em 4 pontinhos, imagina o dano que não vai dar isso, né? Vamos só ver Não Ué, engraçado Não sugou Sugou praticamente a mesma coisa Acho que agora já era Já era Primeirão foi pro saco Quase ganhamos leve, hein Ah, tem um baú aqui Dois baú Excelente Vamos ver o que que é Revive kit pra ressuscitar um aliado Opa Deixa eu ver essa skill aí do... Sapo É, causa 150% do dano mágico Em gelo Ahn Não entendi muito bem A Nico explicou, mas Ele rebate, tá Então, vamos trocar aqui Uma, vamos tirar Esse super penche Não, esse aqui é o... Não, esse aqui é o ataque normal Tira o diante penche aqui, ó De gatão penche Coloca Ela E Três Só tem uma Vou tirar um soco dele, vai Põe mais uma Essa aqui eu gostei Ahn É, só vim aqui pra pegar o baú Beleza Como eu vou pra lá Vou descansar Né Se eu quiser, pessoal Posso ficar farmando, tá Eu vou dormindo ali E lutando É um esquema isso, tá Eita, três Só pra juntar As skills aí Tempo a gente comece Pra cima Ah, diminuiu a defesa Opa, agora vamos testar o cleave Vamos ver se vai pegar Tem que pegar nos três Ou pelo menos em alguém Que esteja do lado, né Ah lá, gente Ué Não, acho que o cleave é só em um mesmo Eu que tô viajando Eu que tô viajando Ah lá, vamos testar esse skill dele Ah, diminuiu a armadura contra gelo e raio Agora entendi Esse aí já era Boa jogada, hein É, aqui foi tranquilo É bom que a gente ajunta aqui, ó Opa, vamos Demorou Fazer uma corrente E o outro vai ficar com poison Ah lá Muito bom Acho que dá pra gente matar agora ele, hein Não, acho que não Não, acho que dá Vamos ver Ó Minha matemática ainda tá boa, hein Galera Mais 55 de vida Mais 8 de Mágica E mais 12 de ataque físico Beleza Ó, agora eu posso lá fazer uma carta Que eu ganhei o item que eu precisava Mas Eita, tem um robozinho ali, ó Deixa eu ler esse cleave aqui O que que é scrap pad? Não, ele realmente causa dano nos outros Mas tem que fazer alguma coisa ali Não entendi Tudo bem Muito ataque dele, hein Tem que matar o de gelo ali Esse aqui explode Tem que matar ele Primeiro Ah, eu posso passar o tempo aqui segurando, ó Nossa Se eu soubesse disso, gente Perdão Bem melhor, né, mano Olha, eu vou piando com vocês, cara Ó Segura aqui Faz a ação tudo rápido, ó Ó que maravilha Caramba Caramba Se eu soubesse disso antes, hein, mano Muita defesa Vamos lá Ela consegue dar mais um combo, hein Olha só, cara Vamos lá Critical Ixi, próximo turno ela explode Tem que matar ela agora Tchau Tchau Boa Bem melhor, né, galerinha Mais rápido, né Aumenta o ataque Aumenta o ataque Pode ser, vai só pra... Eu quero ver se vai dar stack Eu quero ver se vai dar stack Ele vai aumentar Ah, dá stack Legal Tchau Tchau Boa E aí, vovó Oi, minha criança Você precisa de ajuda Você precisa de ajuda pra sair do barril? Ah Quê? Tipo, eu vi que ela falou um negócio que não tem nada a ver ali, tá ligado? Vem Dois caminhos Eita, quatro Ah, aqui eu não vou poder brincar não, galerinha Olha o tanto de inimigo que veio, mano Pô, bem que eles aumentam a defesa, né, mano Eu vou ter que focar eles Pelo menos um eu vou matar 70 Porque eu diminuí a defesa dele Legal Olha bem que eu podia fazer um combinho Ah, peraí Putz, que merda, hein Meu dois de cada e não resolve muito Começar a curar agora, hein, gente Ah, lá, agora pegou Ué Ah, será que foi porque eu matei? Putz Meu Deus Meu Deus Só um milagre agora, hein, galerinha Gente, eu tô no limite do limite, hein Peraí Não vou usar mais a dele Putz, que merda Podia fazer um combo, hein, cara Olha só Tipo, Night of no limite, velho Olha isso Mano Ai, não consigo ainda Uh, meu Deus Eu acho que um vai morrer aqui, hein Ai, que sorte Que sorte, cara Opa Matei Matei Ai, gente Que sorte, mano Outro level Quando eu ganho level, cura? Não Pois é Não vai adiantar usar esse aqui Eu vou ter que voltar pra curar Vamos lá, né Fazer o quê? Ó, pessoal Voltamos aqui Olha a minha vida como tá, velho Eu vou ter que começar a curar No meio da batalha Senão não vai dar muito certo Ai, não Não era pra excluir isso Peraí Curar com ele, tá ligado? Senão ferrou, gente Mesma situação Olha só Não vou poder desperdiçar mais a cura dele E eu vou ter que matar esse cara aí, mano Só que eu A bombinha ali, ó Aê Ai, meu Deus Que merda Peraí, então Tipo, primeiro vamos diminuir aqui a defesa dele, né 108 Ah, não deu Que merda, viu Puts, cara Olha só a merda que deu Não quero gastar minhas curas, gente Tá difícil o negócio mesmo, hein Ó, e agora Agora não vem O que eu preciso Que é a Não vem o bagulho, velho Impressionante Tipo, agora que eu preciso do negócio Pra curar Não vem Oh, meu Deus Caramba Que difícil, cara Essa fase aqui O que eu tô fazendo de errado, hein Nossa, engraçado, mano Não, tá Eu acho que eu consigo passar Mas, pô Olha Bizarro, né E aí não veio a skill de cura dele Que eu precisava Ah, vou ter que voltar a curar de novo, cara Você acredita? Olha Mais carta Beleza Agora até volto pra curar de boa Peraí Vamos olhar isso aí, gente Ah De manhã Defesa contra fogo Gasta um Vamos tirar o cleave Que eu não achei tão interessante Pode ser E ela também ganhou, né Ahn Mas na BR eu não tô usando muito Só uma Esse deck aí tem que ser aumentado, hein Mano Vamos curar lá rapidão Podia ganhar um level, pessoal E curar, né Então quanto dinheiro? Tem algum item que cura tudo? Só aumenta a proteção Ah não Não preciso disso Ó Vamos lá Ela Já tira um da jogada Beleza Um já foi Agora eu não quero só as curas, né Parceiro Vamos ver como que é isso aqui Dela Ah Eu ganhei uma carta a mais Com esse skill dela Ó A skill dele vai diminuir Resistência contra fogo Ah Legal É isso mesmo Ah Agora entendi Beleza Dá pra gente tentar curar o cara ali Agora faço questão da cura vir Ah não veio Mas vamos tentar fazer ela vir Pra me curar ela Antes de passar essa batalha aqui Que depois vai ficar mais difícil Ah, agora não vem, mano Oh, meu Deus Viu Saco, cara Ó Critical vai matar Haha Quase Não adianta, cara O bagulho não vem, mano Olha Meu Deus Mata Vai Mata 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 Que eu tô estressado Pô, sacanagem Será que é porque eu excluí E tipo Tem que esperar todas as cartas acabar Talvez, né Ó, pessoal Chegamos aqui Essa aqui que eu não consegui passar Lembra? Essa aqui que é difícil, mano Essa aqui que é chata, cara Vamos lá Vamos tentar, né Agora sim A cura vinha Eu tenho que curar ela ali Ela vai morrer, cara Se ele explodir Falta com o turno Ah, ela vai explodir no próximo Eu não tenho cura Ela vai morrer Ah, não Tem cura Mas não tem Meu Deus Não brinca, mano Não tem um negócio pra me usar Nem adianta atacar ela mais Brincadeira, hein Brincadeira, gente Ela vai morrer Na explosão Brincadeira, né A cura veio Mas não tinha ponto Nossa, cara Tá difícil, hein Vou ter que dar uma bombada Nesse deck aí O negócio tá feio, mano Morreu Imagina o chefe daqui Não vou passar de jeito nenhum Morreu também E assim Eu vou ter que tentar passar sim Vou ter que usar item Não adianta Cadê? É o jeito Infelizmente, galerinha Peraí Meus itens não acabou? Ah, acabou Haha Olha Será que é um novo aliado Que a gente vai salvar? Tem que conseguir a chave, eu acho Certeza, né? Vamos ver aqui Ué Ué, aqui não tem nada Que estranho, hein Até pra cá Ah, ganhei um dinheirinho Oxe Direção a caverna Caramba, esse mapa aqui tá grande, hein Ah, tem um ponto de save aqui, ó Beleza Menos mal, né? Olha lá, trancou Tem outros caminhos Pra gente seguir Coreia ali Olha a gelainha Ela com certeza é fraca contra fogo, né? Eu tenho certeza O imune? Ela é imune em ataque físico Não acredito Ferrou, gente Ferrou Nossa, mano Ela é forte, gente Caraca Bem, esse aqui já era, né? Aqui eu não tive problema Ainda bem A slime é chata, velho O louco Ixi Vou matar a bomba primeiro, né? Lógico Não tem nem o que pensar, mano Vai diminuir a defesa dela Beleza Veio a Veio A carta que eu queria na hora certa Diminuir já a defesa dela Ha, legal a slime, mano Aí, ó A gente usa Ixi Beleza Certinho Olha, quase morreu Boa É, eu vou ter que gastar ainda um Mais que pra matar ela, mano Infelizmente Ah, eu posso aproveitar isso aqui, hein, velho Vamos lá, então Vamos curar Acho que ele é aqui, ó Né? Vou aproveitar um pouco aí Pra não precisar voltar e... Lá na... Na estatueta pra curar, né, mano? Se der, eu curo ele ainda Se der, né? Aí, veio mais uma cura Boa Cura agora ele Boa Certinho Ô, eu curei errado? Ah, você tá de brincadeira Caceta, viu? Ô, brincadeira, mano Tudo bem Ah, é, esqueci a imune, né? Ei, Night Show, seu louco Só me ferrei nessa aqui, gente Fiz... Só fiz merda Só merda, cara Ah, eu vou te falar, viu? Joga essa merda fora Que agora eu preciso de magia Não vem nada Caramba, viu? Cura ela, pelo amor de Deus Cura certo aí Aê Pronto Sucesso, gente Sucesso Ah, eu posso Só subir Eita, 500 Aí, eu gostei 500 de grana Preciso de uma chave ali Ô, grão, o grão, o grão É que vai ser mais fácil, né? Nossa, o mente dele tá curando tudo isso? Puts Tá forte essa cura dele, cara Caramba Vem mais uma dele Isso Maravilha É, o grão Levou muita porrada agora Esse elgro Ele só é forte, assim Mas não dá tanto trabalho, não O pior trabalho é aquelas bombinhas, mano Não pode deixar ela explodirem, né? Cara, muito chato Morreu Aê Acho que ganhamos um leve, hein? Não, ainda não Haha, quase Ixi, veio uma bomba agora, gente Caramba Tem que focar ela Essa bomba é muito chata Aqui dá pra passar tranquilo também, gente Tranquilo Só pra fazer o combo, né? É, mas no próximo tem que matar de qualquer jeito Vou usar o Mande ali, que já veio Eu vou curar Ele Matei Agora tranquilo Estamos mais tranquilo Tem que curar ela ali também Tem um Mande aí pra curar ela Vou colocar já o primeiro aqui De frente Ahn Travado Fogão Boa É, eu pensei que o jogo ia ser totalmente fácil Mas não, mano Talvez ficou difícil De manejar A armadura de fogo dele ali Mexe que BR ele em você E já Mata esse aqui Boa Ah, e passamos praticamente com toda a vida cheia, gente Eu fiz cagada, né? Fiz ao contrário Tinha que ter feito pra lá, ó Gastei uma skill à toa Errado, né? Ahn Vamos fazer o combinho dela, vai Aê E ainda assim, acho que Não, mata sim Matou Caramba, hein, muito dano Ganhamos leve 70 de vida 105 de vida E 16 de ataque Caramba Pessoal, vou fazer o seguinte Vou encerrar o vídeo por aqui mais uma vez Esse mapa aqui é bem grande, tá? Ele Ele é bem grandão mesmo Tem bastante coisa pra fazer nele Ahn Mas é isso aí Espero que vocês tenham curtido A gente continua na próxima gameplay Muito obrigado Ahn Deixa nos comentários Caso você tá achando o jogo E até a próxima Valeu E fui E aí E aí Legenda Adriana Zanotto